Olá, vlog de hoje começando diretamente do quarto do hotel. Eu vim pra São Paulo hoje e isso é uma coisa que fazia muito parte da minha rotina antes, mas que tem mais de seis meses que eu não faço. Essa é a minha primeira viagem longe da Bia, minha primeira viagem sozinha nesse tempo inteiro. Então tá sendo uma viagem especial, curiosa, não sei. É muita coisa numa... Numa coisa só. É muita coisa numa viagem só, sabe? Por um lado eu amo viajar e adoro essas oportunidades que eu tenho, sabe? Com o blog de fazer coisas diferentes, mas por outro foi duro despedir da baixinha TV, sabe? Deixar ela lá com aquela carinha, com aquela bochicha gostosa dela. Mas enfim, né? A vida tá voltando ao normal. Por isso eu vim participar de um evento da Natura aqui em São Paulo, um lançamento, que vai ser feito num jantar hoje super bacana. Então eu vim pra isso. É uma viagem super rapidinha, amanhã eu já volto. Mas eu vou passar essa noite aqui. Eu acabei de chegar. Na verdade, mentira. Demorou pra caramba pra chegar aqui no hotel, assim. Demorou uma hora de trânsito. Eu tô louca de fome porque eu não almocei antes de vir. Então eu acabei de pedir uma coisinha pra comer. E aí eu vou me arrumar pro jantar. Tipo, eu tô almoçando quase da tarde. E aí? Vou aproveitar e mostrar o quarto pra vocês, ó. Eu tô aqui encostada na porta. E é um quarto grande, mas ele é engraçado. Porque ele é tipo um quartão, assim, sabe? Tipo, pá, todo abertão. Aqui, logo do lado da porta, tem esse armário. Cabides, chileiras, cobertor, negocinho de botar malo. Não vou usar nada disso porque eu vim com uma mini malo pra passar. Só uma noite mesmo. Aí, aqui, tem uma mesa de trabalho com a cadeira. Umas castanhas que eu já comi. Aí, aqui, tem um sofazinho. Ali, tem aquelas coisinhas de café, sabe? Tipo, a chaleira elétrica. Ali tem um café, não sei o quê. Daí, aqui, bem na frente, tem o frigobar e a TV. De frente à TV, temos a cama, que é gigante. Olha o tamanho da minha bolsa perto da cama. Parece, olha, baby bolsa. E aqui do lado é o banheiro. Com secador bom! Não tinha visto isso. Cara, é muito raro ter hotel que tenha secador bom. Assim, a maioria dos hotéis tem aquele secadorzinho, sabe? Aquele que fica guardadinho. Serve pra nada. Tipo, eu sempre passo raiva. Valorizo, cara. Mandaram bem. Um detalhe fofo é que os amenities são da Natura. Oh, miniaturas. Fofura. Vou começar a me arrumar. Ah, vou mostrar o que eu trouxe na minha necessaire. Uou! Não fui nada econômica dessa vez. Mas quando eu montou a mala com pressa, geralmente é isso que acontece. Vamos lá. Eu trouxe essa base. A minha cor é a 020. Eu amo essa base. Eu lembro que, sei lá, uns seis anos atrás foi a primeira base cara que eu comprei. Gosto muito dela. Bom, fora a base, temos aqui uma paletinha de sombras. Essa é da Guerlain. E eu trouxe uma paleta que eu quero fazer um olho preto. Tem muito tempo que eu não faço. E eu adoro essa paleta, porque ela tem a cor do cantinho. E as cores todas numa paleta só, sabe? Trouxe também, também da Guerlain, esse pozinho terracota, que é um bronzer. Eu ganhei com essa capinha, lembra? Um do recebidos. De corretivo, temos aqui o meu corretivo favorito, que é o Pro Longwear da MAC. E tem também esse Prep & Prime, que é um iluminador. Muito bom esse produto. Eu gosto de usar no final da make. Trouxe um blot como pó. Trouxe um blush da Nars. Olha o estado da caixinha. Enfim. Esse delineador do Boticário, que tem, inclusive, chatômetro dele. Se vocês não viram ainda, clica aqui em cima pra ver. Cílios postiços. Rímel da L'Oreal. Rímel da MAC. Eu vou ficar uma noite. Que tal quatro rímelis? Uma pinça pra colocar. Isso daqui pra botar. Esse negocinho, eu nunca usei da Clinique. Que é uma coisinha pra área dos olhos, pra deixar mais descansado e tal. Chegou a pouco tempo, tô curiosa. Trouxe pra testar. Trouxe este iluminador da MAC. Muito bom. Uma paletinha da MAC, que é uma basiquinha, marronzinha. E aí eu trouxe algumas opções de batom. Esse daqui é o Bad Gal da Rihanna, que é meio marronzinho. Esse daqui é o Heroin, que é aquele lilás, né, roxo. E esse é o Foco, é um cor de boca super básico, que eu amo. Trouxe também esse delineador da Natura, que eu tô testando agora. Tô gostando bastante dele, por sinal. Também trouxe dois delineadores pra uma noite. Veja bem a pessoa como é que sabe fazer mala. Isso daqui é pra sobrancelha da Aiko, que é super antigo. E também pra sobrancelha a sombra da MAC, que é a coquete, que eu uso. Um mini hidratante. Colinha pra colar os cílios postiços. Um colírio, porque meu olho tá ficando muito vermelho ultimamente. Lápis do Pausa pra Feministica, um lado preto e um lado branco. Acho super prático esse lápis. Uma sombra lápis da Aiko. Uma sombra também da Clinique, dessas em bastão. E a última coisa é essa sombrinha da Tracta, que eu gosto de usar no cantinho do olho, que ela é bem bonita. E esse é o conteúdo da minha necessaire. Agora, bora começar a fazer a maquiagem. Essa é a make. Acabou que ficou um pouco mais suave do que eu tava imaginando. Mas tudo bem, combina com a roupa. Talvez eu passe o moto um pouquinho mais forte. Mas enfim, é isso. E esse é o look, ó. É um vestidinho todo de estrelinha. Eu tô de meia calça, porque cara, tá um puta frio aqui em São Paulo. E uma botinha, né? Eu vou colocar, tipo, uma capa por cima. Porque tá bem frio, assim. Daí não sei. Talvez no evento eu tire. Na E, fique com esse vestidinho. Talvez não. Depende do frio que tá fazendo. Cheguei do evento. Que vocês viram, né? Foi o lançamento da Ventura Cronos. Da linha Cronos da Natura. E foi um evento muito legal. Muito diferente, assim. Dos eventos que eu tô acostumada a ir. Teve, primeiro, uma apresentação, né? Lógico, dos produtos. Que é o que eu imaginava que ia ser. Mas depois teve todo um bate-papo. Falando do posicionamento da Natura em relação à mulher. Das pesquisas que eles fizeram. Foi bem interessante, assim. Foi uma coisa bem diferente. E depois teve um show de uma cantora. Incrível. Tipo, maravilhosa. Só uma pessoa linda, maravilhosa. Autêntica pra caramba. Amei ela. Ela chama Xenia Franz. Amei a pessoa. Linda. Ela também participou do bate-papo antes. A gente pôde conhecer os produtos. Tocar. Conversar com a pessoa que desenvolveu as fórmulas e tal. Que eu fui muito, muito legal. Daí agora eu voltei pro hotel. E gente, tá tão frio. Mas tão frio aqui em São Paulo. Que eu vim sonhando com uma sopinha. Então eu pedi uma sopinha agora. Tô esperando chegar. Encontrei se eu vou me desmontar. Pra eu poder dormir. Porque amanhã eu volto super cedo pra casa. Quer dizer, eu vou nem tão cedo. Mas eu vou sair cedo do hotel. Vou sair daqui às seis. Não. Eu saio daqui às sete. Tem que acordar às seis. Então vou nessa. Porque, né? Às cinco eu acabar de comer eu quero dormir. Até amanhã, gente. Cheguei em casa. E eu ganhei ontem alguns produtinhos da Natura. Desse lançamento. E eu queria mostrar pra vocês. Porque foi muito legal a apresentação que eles fizeram. Eu fiquei bem curiosa. E aí eu cheguei ontem e já usei alguns. Bom, olha só. Essas são as embalagens novas. Aqui tem um tônico. Tá escrito que é limpeza suave. Aqui um tônico detox adstringente. Aí aqui começam as formulações novas. Pelo que eu entendi. As coisas de limpeza. Eles mudaram a embalagem. Mas a fórmula continua a mesma. Então se você gosta. Pode continuar usando. Que é a mesma coisa. Agora, esses aqui foram alterados. Esse daqui é o pra minha idade, né? Que é 30 anos. E aí é aquele potinho clássico da Natura, né? Que vem um creme pro dia. Que tem, inclusive, proteção solar. E um creme pra noite. Que, né? Imagina eu que deva ser mais potente. Etc. E tal. Uma coisa que eu achei bem legal. É que esse creme tem extrato de jambu. Jambu é aquela coisa que a gente escuta falar de comida do norte, né? Que é tipo anestésico. E ela fala que a função dele é justamente essa. Assim, sabe? É dar uma anestesiada nos músculos. Pra reduzir os sinais. E aí eu já usei ontem mesmo. Eu não tinha levado nenhum creme nesse sentido pra lá. Porque eu falei, ah, é uma noite só. Tô com preguiça. E daí usei esse e esse daqui. Claro que não dá pra ver efeito com o dia. Mas a textura eu achei super boa, assim. Sabe? Confortável de usar. Achei bem interessante. Fora que eu achei a embalagem muito linda. E eu ganhei também esses dois produtos. Esse daqui é um Elixir Redutor de Rugas. E esse daqui é um esfoliante anti-sinais. Deixa eu abrir pra mostrar a embalagem pra vocês. As embalagens são tão bonitas. Esse daqui diz que é tipo um milagrinho, assim. Eu tô bem curiosa pra testar, sabe? Pra que ele diz que a gente acorda mal, sabe? Assim, se achando feio. Diz que ele dá um efeito meio que imediato, assim. Então, tô bem curiosa. E esse daqui, o que eu achei interessante, que é um esfoliante que realmente trata a pele. Porque ele tem ácido hialurônico. Não, glicólico. Ou seja, ele não é só um esfoliante físico. Ele tem um esfoliante químico também. O que eu achei bem interessante. Eu acho super importante esfoliar a pele. Acho que é uma coisa que muita gente deixa pra lá. E acho que faz muita diferença. Então, gostei muito dessa ideia desse produto. E vou testar também. Espero que tenham gostado desse vlog. E de acompanhar esse meu dia em São Paulo. Muito obrigada, Natura, por ter me levado até lá. Um beijo. Até a próxima.